Pessoal, vamos falar sobre o meu ídolo, o Naíbe Bukele, o presidente de El Salvador. Tomara que ele queira. Cara, se ele vier para o Brasil em 2022 candidatar a presidente, eu voto nele, cara. Olha só que maravilha, o cara implantou o Bitcoin e ainda fica respondendo ao cara lá do Fed americano. Lindo de ver isso. Essa notícia foi sugerida por juiz federal da Rinha de Galo e John Fox. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já fez um vídeo outro dia falando sobre a resposta dele para o pessoal do Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra falou, criticou El Salvador, que é um absurdo o presidente do país confiar numa moeda tão volátil e não sei o que lá, que ele está sujeitando o povo de El Salvador ao sofrimento e não sei o que lá. E aí ele respondeu para o presidente do Banco da Inglaterra que realmente a Inglaterra é muito conhecida por se importar com o resto do mundo, com o povo do resto dos países, realmente. É uma coisa tocante o quanto a Inglaterra se preocupa com as pessoas. E agora foi outra. O Jeremy Powell, que é o chefe lá do Fed americano, a gente fez um vídeo sobre isso. Aliás, eu não sei se esse vídeo eu tornei ele público ou se ficou só para o pessoal que é membro do canal. Vocês sabem, eu tenho feito um monte de vídeo por dia e nem todos eu coloco como públicos. Alguns ficam só internamente, só o pessoal que contribui com o canal que assiste. É pouca coisa. Às vezes é um, dois vídeos por dia só que ficam interno. Mas eu falei disso que eu não lembro se eu falei publicamente ou se eu falei só num vídeo interno. Mas ele, há pouco tempo atrás, deu uma declaração que era hora de tirar a palavra transitório da inflação. Vocês lembram, quando a inflação começou a estourar lá nos Estados Unidos, lá está 6% ao ano a inflação lá. É uma inflação alta pra caramba, meu amigo. Não é pouca coisa, não. No final das contas, pra eles lá, é a inflação mais alta desde 1990. Lógico que 6% aqui no Brasil, o Bolsonaro estava comemorando. Mas lá, pra eles, lá é uma tragédia. E a primeira coisa que eles falaram, não que é uma inflação transitória, porque tem os problemas das cadeias de suprimento, não sei o que lá. E naquela época eu fiz vídeo, eu falei sobre transitória, o caralho. Pode ser transitória numa coisa maior. Por quê? O que aconteceu? Eles imprimiram dinheiro pra caramba no passado. Isso é inflação. Inflação não é aumento de preço. Inflação é quando você imprime dinheiro do nada e joga na economia. Foi o que eles fizeram em 2020. Continuaram fazendo em 2021. A gente só ouve aí os planos do Biden de um trilhão pra cá, um trilhão pra lá, dois trilhões pra cá, três trilhões pra lá. É um monte de plano de imprimir dinheiro e dar dinheiro pra um monte de gente. Que no final das contas, isso daí é inflação, entendeu? Ou seja, o aumento de preço acontece depois, é verdade. Mas isso daí já é inflação. E em tese, poderia ser transitória se, por exemplo, eles tivessem impresso aquela grana toda no passado, mas daí parou, né? Acabou a pandemia, vamos parar, vamos maneirar, não vamos mais imprimir dinheiro. Daí os preços podem subir, mas eles se estabilizam num patamar um pouco mais alto, acaba a inflação. O problema da inflação não é ela estar num patamar, desculpa, o problema dos preços não é eles estarem num patamar ou no outro. Porque a economia, ela se reorganiza com um preço mais alto, não tem problema. O problema é quando a inflação sumindo, porque aí não tem nada que dê pra organizar esse troço, se cada dia tem um preço diferente as coisas, você não consegue organizar nunca. Era o que acontecia aqui no Brasil, na época da hiperinflação, aqui anos 80 e coisa e tal. É um absurdo danado isso daí, né? Esse é o grande risco, porque se você fica com inflação por muito tempo, o que começa a acontecer? As pessoas começam a prever inflação futura. Então, por exemplo, eu tô aqui vendo um produto A qualquer, vendo laranja na feira. Então, beleza, eu vi que a inflação subiu, então eu vou precisar aumentar o preço do meu produto. Então eu aumento, a inflação subiu 10% no último ano, eu aumento 10%, beleza. Aí de novo, subiu 10% no último ano, eu aumento 10% de novo. Aí no terceiro ano, subiu 10% de novo, o que eu faço? Pra mim não ter prejuízo, porque eu tô sempre aumentando o preço depois, então eu tô tendo prejuízo durante um tempo grande. O que eu faço? Agora, ao invés de aumentar 10%, eu vou aumentar 20%. Porque eu já vou contar essa última inflação de 10% e a próxima inflação de 10% pra mim não perder dinheiro. Então, beleza, eu já aumento 20%. E aí, pronto, aí a coisa começa a desandar. Porque aí, mesmo que o Estado pare de imprimir dinheiro, o próprio mercado, ao se autocorrigir, começa a subir o preço. Mas isso é um efeito, é uma defesa do mercado a um governo que imprime dinheiro, né? O problema original é o governo imprimir dinheiro. E continuar imprimindo. Como eu falei, se for uma impressão pontual, ah não, teve um, 2020 tivemos a pandemia, não sei o que lá, eu acho que devíamos ter continuado trabalhando tudo normal, sem parar nada. Mas beleza, fecharam todo mundo em casa, e daí um monte de gente ficou sem dinheiro, e não sei o que lá, eles resolveram dar dinheiro pro pessoal. Ok, se for um ano isso, beleza. O problema é que vocês estão vendo, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, também não tá parando um ano não. Já vai ter auxílio Brasil ano que vem, não sei o que lá, já vai ter uma força enorme no Congresso pra tornar o auxílio de 400 reais permanente, e vai ser uma festa isso. Então, ou seja, se você continua imprimindo dinheiro desse jeito, meu amigo, aí fudeu, aí pronto. Aí a inflação não para nunca, e a gente vai voltar à década perdida de 1980, se continuar nesse ritmo. Eu ainda tenho expectativa, tenho esperança, talvez esperança vã, de que Paulão Guedes vai conseguir segurar esse touro aí, vai conseguir domar esse touro. Vamos ver, né? Sinceramente, tá difícil. Enfim, e aí o cara do Jeremy Powell aqui, né, falando que vamos tirar a palavra transitória da inflação, né? Não é porque a inflação deixou de ser transitória, não. Segundo ele, tiraram a palavra transitória porque é uma palavra que as pessoas não concordam muito sobre o que significa transitório e coisa e tal. O que ele tá querendo dizer é o seguinte, não, é que é transitório por, sei lá, uns 18 anos, entendeu? É transitório uns 18 anos e volta ao normal. Porra, não é transitório aí, né, cara? Você não tem nem controle daqui a 18 anos que vai acontecer. É o que tava acontecendo, tava ficando muito tempo isso daí, e nada da inflação baixar, ainda tá com tendência de alta por lá a inflação, e ainda vai subir mais porque eles tão imprimindo dinheiro loucamente com esses planos malucos do Biden aí. Então, no final das contas, ele resolveu tirar a palavra transitório ao descrever a inflação. E daí o Naive Bukele falou, pô, vocês não podem pelo menos parar de imprimir dinheiro, pô? Vocês tão fazendo tudo ficar muito pior. Realmente é uma coisa acéfala de se fazer, né? Caraca, meu amigo, hein? Olha que lindo isso, o cara mandando ver mesmo, e tá certo, é isso daí. E eu fico muito feliz porque vocês não têm ideia do quanto esse tipo de colocação... Aí você fala, ah, não, mas o cara não é um libertário, o cara é um político, é um presidente, então, porra, como que pode, não sei o que lá... Não, eu sei, o cara é um político, ele continua oprimindo o povo dele da mesma forma. Mas esse tipo de colocação dele, isso transborda, isso transparece, isso aparece num monte de jornal de pessoas que não estão no nosso meio, que não são libertários, que não entendem de Bitcoin, que não sabem como é que a coisa funciona. Cada vez mais tá virando o conhecimento, o padrão de todo mundo, que inflação é a impressão de dinheiro, que não é esse negócio de aumento de preço, ainda fica esses líderes esquerdistas, igual Alberto Fernandes na Argentina, falando, não, porque são os empresários querendo lucrar muito, isso é antipatriótico? Não sei o que lá, porra, para com isso, cara, que porra de desculpa, Sarney, Collor da vida, pelo amor de Deus, supera isso. Não, não tem nada a ver com isso, é o valor do dinheiro, lógico. Se você imprime um monte de dinheiro, você gera muito mais oferta daquele bem do dinheiro, porque, lembra, o dinheiro, na verdade, é uma coisa como qualquer outra, é um bem como qualquer outro, você usa para fazer trocas. Só é aquele bem que é usado como padrão para se fazer trocas. E, no final das contas, se você gera muito daquilo, você aumenta a oferta, para a mesma demanda, o valor diminui, pronto, é isso aí, o valor do dinheiro diminui. E se o valor do dinheiro diminui em relação às outras coisas, as outras coisas todas ficam mais caras. Então, é natural, no que você imprime dinheiro, gera dinheiro do nada, você causa a inflação. Era o problema no Brasil na década de 80. Aqui no Brasil, o governo sempre imprimiu dinheiro para fechar as contas do governo, os governos estaduais imprimiam dinheiro para fechar as contas dos governos estaduais. E aí, o que aconteceu? Felizmente, a gente teve um plano que foi um plano bem feito. Eu, sinceramente, acho o FHC esquerdista pra caramba, não quero ele nem perto de comando do Brasil, mas tem que reconhecer que ele fez a coisa certa na época. E o que ele fez? Ele aumentou os impostos absurdamente, aumentou o endividamento brasileiro, mas cortou a sangria da economia. Ou seja, ele proibiu os estados de imprimir dinheiro, privatizando os bancos estaduais, tanto que hoje em dia são poucos bancos estaduais que continuam existindo. Na época, você tinha Banerge ou Banespa, tinha um monte de banco estadual aí, e esses bancos serviam como caixa do governo. O governo ficava pegando empréstimo com esse banco. Imagina, você é dono de um banco, você vai lá e pega empréstimo com esse banco. É lógico que o banco não vai te negar empréstimo. E dessa forma, eles ficavam se financiando. Isso é emitir dinheiro também, não deixa de ser emitir dinheiro. Então, no final das contas, acabou com isso. E daí, secou também, ficou uma lei de responsabilidade fiscal, secou o gasto do governo de forma que realmente controlou a inflação. Não é à toa que hoje o Real ainda tem uma inflação alta, se você comparar com as moedas de primeiro mundo. Mas pra quem, como eu, viveu a década de 80, eu tinha aluguel que eu pagava, eu tenho uns carnezinhos, eu até guardei o carnê até hoje de curiosidade, um carnezinho que eu pagava ali, 4.456.329, acho que na época era real, cruzado, nem lembro o que era a moeda da época, era tanta moeda que teve nessa época. Aí, no mês seguinte, já era 5 milhões, não sei o que lá o que era, no outro mês já era 6.700.000, né? Cara, é tudo assim, não tinha, você não tinha um valor. E aí, como é que você se planeja nesse troço? É uma loucura, você não tem como planejar nada, quanto é que vai sobrar de dinheiro? Eu não sei, pô, não sei quanto é que eu vou ganhar, o meu salário vai aumentar também por causa da inflação, mas os gastos que eu tenho aumentam também, enfim, é uma loucura completa isso, né? Pois é, e o Bitcoin resolve esse tipo de coisa, pronto, o Naive Bukele está corretíssimo com isso, vai fazer um bem danado, é o Salvador, eu sinceramente, na boa, dependendo da eleição de 2022 aqui no Brasil, meu amigo, eu não descarto me mudar pra lá, não, é que eu já tô velho, já pra me mudar pra outro país, é uma coisa complicada, o mais provável é ficar por aqui mesmo, mas olha, eu não descarto totalmente essa ideia, não, eu tinha muita vontade de participar dessa coisa. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.